Mais, mais, lomba com esquerda gans, corta, atenção, atenção, mais esquerda um, 200, Buracos, atenção, esquerda gans pereu tarde, atenção, atenção, Mais direita um, tarde, mais, mais, perigo, direita gans pereu puta puta, não corta, não corta, de 2ª, mais esquerda 3, não corta, está a fundo, 12, 50, direita, rápida, rápida, mais esquerda 5, vai indo, atenção, mais direita 2, 50, direita gans, não corta, na marca. Atenção, atenção, atenção. Mais esquerda 4, vai 60. Esquerda 5, vai com cuidado. Atenção, atenção, mais lomba sobre, esquerda 4, rápida a fundo, 150. Direita 5, atenção, 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 não corta, vai andando com cuidado, 60. Esquerda 1, 30. Esquerda 3, atenção, trabagem mais, mais esquerda ganhos por ele, puta. Atenção, 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 40. Esquerda ganhos, não corta, lama. Atenção, atenção, 70. Lomba frente, mais, lomba sobre esquerda, 1, rápida, rápida, 150, esquerda 3, atenção, vai indo, 100, água, direita 1, rápida, rápida, 70, direita 5, longa, 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 fecha, fecha, agora é, 40, esquerda ganha, escoveu, tarde, atenção, 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 50, direita 4, água, atenção, atenção, 30, esquerda 3, vai, 20, direita 5, não corta, vai andando, atenção, 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 50, esquerda ganha, escoveu, puta, escorrega, atenção, 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 60, direita ganha, escoveu, tarde, não corta, atenção, atenção, 80, esquerda ganha, escoveu, atenção, atenção, terceira, depois de uma eco, 40, direita ganha, escoveu, tarde, escorrega, atenção, 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 50, direita 3, tarde, vai, 70, esquerda 4, água, vai, com muito cuidado, atenção, atenção, 30, atenção, trabagem, esquerda gancho longo, cotobeu, volta tarde, de segunda, 60, esquerda 1, rápida, vai, 70, atenção, trabagem, areia, direita gancho cotobeu, tarde, atenção, atenção, 30, esquerda cotobeu, água, atenção, atenção, 30, direita gancho, tarde, água, não corta, não corta, atenção, atenção, 30, esquerda 3, rápida, vai, mais esquerda 1, rápida, 80, direita 4, água, atenção, atenção, 70, direita 1, mais loma, sobre esquerda 1, mais loma, frente, mais esquerda 3, tarde, rápida, vai, 100, esquerda 2, rápida, rápida, 50, direita 1, 50, esquerda 5, terceira, numa equa, atenção, atenção, 40, esquerda 1, 30, direita 5, longa, longa, gancho, molhado na saída, 60, esquerda 3, rápida, 30, esquerda 5, vai no muro, 100, direita 1, direita 1, rápida, longa, frente, 60, esquerda 1, rápida, rápida, 150, longa, areia, mais, mais, direita 4, corta, 50, esquerda 5, atenção, atenção, mais loma, sobre, direita 1, não corta, mais esquerda 2, rápida, 60, direita 5, não corta, não corta, atenção, atenção, 100, Esquerda 2, 50, esquerda 2, 50, esquerda 3, rápida, charco, vai, atenção, atenção, 200, gás, 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 alto, lá. E pronto, terminamos a próxima estrada de Sintra, através do vídeo, uma experiência que não recomendamos de forma alguma, se não for dentro das regras desportivas de segurança. Pedro Azeredo, obrigado por ter vindo aos nossos estúdios, aí, no Monte da Virgem, no Porto. Obrigado, eu. Está-nos a ouvir bem, não está? Estou, estou, estou. Ótimo. Estas notas que o seu navegador, o Carlos Fundo, dita para si, quem é que decide as expressões? É você ou é ele? Bem, as expressões são ditadas por mim, no entanto, isto já tem uma história. Estas notas são as notas usadas pelo Joaquim Santos, há longos anos, e eu, como andei com ele durante uns anos em treinos, todo este código foi apreendido e, portanto, resolvi continuar com esta codificação. Vamos poder pormenorizar um pouquinho mais, Pedro. Por exemplo, quando ele diz não corta, não corta, o que é que ele está a querer dizer exatamente? Bom, quando aparece duas vezes não corta, é que normalmente há dois sítios na curva em que, de facto, não se deve acordar, ou porque tem uma pedra, ou porque tem uma verma mais funda, qualquer coisa deste género, não é? Pois, e o mais, mais ou mais? Bom, portanto, as notas consistem agora, já aproveito e resumo um bocado o que é que se passa com isto. Portanto, as direitas, as direitas e as esquerdas, como é evidente, de 1 a 5, em que o 5 será o coeficiente mais alto e o 1, de facto, as curvas mais rápidas. Há depois as distâncias que, pronto, não é metragem exata, mas varia com a velocidade do carro, como é evidente, e o espaço de travagem. O mínimo de metragem será os 20 metros, entre aspas, como já disse, e o mais, mais ou mais, será quando, portanto, é logo a seguir, a curva aparece imediatamente. Entretanto, depois há mais as advertências, que são as atenções, como puderam ouvir, e os incentivos, e eu quero as chicotadas, que eu peço para o Carlos me dizer, que, portanto, são os vais, os vais andando, o afundo, portanto, é, no fundo, uma chicotada para, de facto, não levantarmos o pé. E aquela expressão que, enfim, a boa educação não nos permite dizer aqui, que vocês usam, serve para quê? Bom, é, foi precisamente aquilo que o Helder disse no início, portanto, é uma curva que, se não se tiver mesmo cuidado, poderá ficar-se lá. Portanto, e esta expressão, como já disse, é uma expressão utilizada pelo Kim, e pronto, aproveitei e continuei, de facto, com esta expressão, que, de facto, alerta do que pode acontecer. Uma coisa que fascina aqueles que não estão muito dentro destes assuntos é de tentarem perceber se, de facto, o ritmo das notas editadas pelo navegador auxilia, de alguma forma, ao piloto a andar mais depressa, de facto, quer dizer, ganhar segundos. Claro, é extremamente importante, e num troféu, principalmente, que, portanto, as notas, o navegador consiga editar com um bem coordenado. Porquê? Porque ele, se quiser, pode-me, de facto, atrasar. Se ele editar a nota com... Atrasando-me, cada nota, vai-me, evidentemente, preocupar e obrigar-me a travar. Se ele adiantar as notas, passa-se absolutamente o contrário. Eu acho que as notas vão me perder e ainda vou na curva anterior, portanto, e não consegui ter a percepção do que é que ele me disse para a curva seguinte. Portanto, este tem que ser um jogo muito bem equilibrado, portanto, e os treinos que se fazem, portanto, entre os dois, não é só para o piloto, mas para o segundo piloto, portanto, que é um elemento muito importante, e que, por vezes, e na maioria das vezes, é bastante esquecido. Oh, Pedro, para fazer este rally, o rally das camélias, que, parece-me a mim, é um rally bastante específico, com os troços bastante bem caracterizados. Foi preciso treinar muito para poder memorizar a maior parte dos, enfim, dos problemas que as várias especiais levantam? Este rally é, de facto, um rally particular. Tem as estradas da serra que têm muitas armadilhas. Este ano, principalmente, devido às chuvas e aos incêndios que houveram no ano anterior, portanto, puseram as classificativas num estado um bocado perigoso. Como tal, foi necessário fazermos o reconhecimento mais acentuado, ainda para mais tratando-se de um troféu em que é necessário um apuramento dos troços, que, eu diria, quase como que numa rampa, os treinos são muito mais intensivos. No entanto, o rally é um rally fácil de treinar, diria mesmo que daqueles do campeonato será um dos mais fáceis, porque está localizado em dois polos. Portanto, tem a zona de síntria e a zona de livramento, em que, facilmente, num dia, se faz muitas passagens, se tiver vontade de trabalhar. Dizem que há alguns pilotos que são classificados como grandes especialistas da zona de Sintra. O Pedro, que não é propriamente residente para esta área aqui de baixo, tem alguma dificuldade em identificar-se com aquela zona? Repare, ó Hélder, hoje em dia não é tão difícil, de facto, conhecer a zona de Sintra. É que tantas vezes, eu faço o rally há quatro anos e penso que já conheço bem a zona de Sintra. Penso também que, em termos de troféu, isso sim, a diferença do conhecimento de causa da zona, no caso do Tomás, que é um indivíduo residente por ali perto, portanto, faz com que esse conhecimento mais profundo permita as tais diferenças de meia-dizia de segundos, que num troféu é importante, eu penso que num carro de grupo A já extremamente potente, esse conhecimento de causa não seria tão significativo. Penso que hoje em dia... Pedro Azer, vai participar no rally de Portugal? De facto, vou participar no rally de Portugal, foi decidido à última na hora, e agora vou, de facto, participar com o Toyota. Já sabe os números dos 25 primeiros, eu tenho aqui para lhes dar. Não, não. O Máximo Pé-Azion é o número 1, o Carlos Sainz é o número 2, o campeão do mundo, o Marco Allen é o número 3, o François Delcourre é o número 4, o Cancunan é o 5, o Schwartz é o 6, o Didier Oriol é o 7, o Alessandro Fiorio é o número 8, o Anomícola é o 9, o François Chatteriot é o 10, o Tommy McKinnon é o 11, o Marco Dues é o 12, o número 14 é o Malcolm Wilson, o número 15 é o primeiro português, fixem bem este número, 15, Carlos Bica, Jesus Puras é o 16, o 17 é o Ernst Tarrac, outro português, o número 18, Joaquim Santos, o número 19, o Georg Fischer, o número 20, Michael Gerber, o número 21, Kurt Gottlicher, o número 22, Gregor de Mévios, o número 23, Alessandro Fassina, o número 24, outro prioritário português, Fernando Pérez, e o número 25, Christoph Spiliotis. Portanto, estes são os 25 primeiros números do Rally de Portugal, de 5 a 10 de março próximo, estão inscritos 105 concorrentes, que representam 16 países. Pedro Azeredo, muito obrigado por ter participado connosco nesta edição de Rotações, felicidades nas próximas provas. Obrigado, eu. Obrigado, eu.